Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Estava eu aqui dormindo nesse sábado, quando fui acordada com esse barulho e quase grudei no teto. Mas tornado por aqui é meio imprevisível, pode acontecer, pode não dar nada. Ó, tava chovendo. Isso é relâmpago? Não tava relampejando até agora. Mas tá chovendo o dia inteiro, desde ontem. Pode não dar nada, pode ser só um ventinho, vamos ver o que vai dar. E eu consegui filmar a Bela recebendo agora. Ai, não tá. Tornado warning, é assim que a gente recebe um aviso de tornado. Da todos os celulares de quem tá junto ao mesmo tempo, a gente leva um sustão. Tá chovendo desde ontem, o dia inteiro. E nós recebemos então esse alerta, eu vim aqui pra janela. O que esse cidadão está fazendo? Ai, que sacanagem isso. Chegou o vento. Lá do lago. Voando coisa. Chegou, 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 chegou. Chegou o ventão, amor. Vem de um segundo pra outro, literalmente. Veio daqui, ó. Que é o lago. Que é o lago que vai para fazer. Vem de um ano. Vem de um o ano. Vem de um ano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa Deve estar tudo indo embora De novo Pois é pessoal, então é assim Eu estou aqui ainda às onzas E o tal do vento já se foi Por aqui ele passou, então foi só um vento Mas nós estamos vendo na TV aqui Que ele tocou no centro de Orlando Ele chegou a formar o funil E tocou o show no centro de Orlando E está indo em direção ao aeroporto Eles estão falando o que está tendo no centro de Orlando Está mostrando ali E aí A CIDADE NO BRASIL Eles estão falando aqui O Interpark está em perigo Já anoiteceu aqui Eu estava falando Ou gravando aqui para o Instagram Falando sobre a segunda leva Que parece que está vindo aqui Eles estavam falando Que está indo em direção a Disney De novo E não é perigo de tornado Para lá agora O perigo maior são ventos Porém enquanto ele estava fazendo isso Eu recebi outro alerta de tornado aqui É o terceiro hoje Chegou de novo Eu senti o chão tremer Pois é Nós estava falando E a Bela aqui Ele está pior que o Dorian Ano passado Que era o furacão É que na verdade Não está tendo o vento Não para de dar raio Um segundo Não para Para quem quer saber Como é que é furacão Ano passado Nós gravamos um diário Nós mostramos tudo É diferente Mas é doido também E agora nós estamos entrando Na temporada de furacão Começou em 1º de junho E hoje é 6 de junho Então vai ter Temporada de furacão Não estou falando besteira Temporada de Temporada de furacão Eu vou subir a porta Só para ver Abre? Vamos lá Vamos ver Se não pular um sapo Tá bom Tenho mais medo do sapo Do que da chuva A nossa lixeira Tá bom Eu não tenho mais medo do sapo Tenho medo disso Eu não tenho mais medo do sapo Ainda não tem por